Pode pegar de novo, pode pegar de novo. Tô empolgado na Digo. Foi o cara parado, véi. Boa! Você pegou os dois, Red Pot? Foi! Se torne um profissional em jogos de tiro. Obtenha vantagens com o controle da Visual Controles. Links na descrição. Vamos ver se vê o Sniper ali no que ladinho. Que ladinho aqui é muito bom. Por azar, Deus. Que já foi. Tá no meio, no meio. Nossa Senhora, que isso? Boa, 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 boa. Fiz nada, fiz nada. Nossa, os caras devem estar... Esse cara fez tudo. Olha só a pistolada. Nossa, mano. Desse lado aqui eu vou rushar sem nem... Sem nem preocupar, véi. Eu nem rushei, porque eu tô bem... Eu vou pegar a pistola aqui. Que isso? Nossa, mano. Nossa! Que isso, coi? Ah, é? Eu vou parar daqui e deixar o Sniper aqui tudo. Vamos lá. Nossa Senhora. Caramba, mano. Meu Deus, tá dando certo. Você vê o Digo de novo. Quanto o Vindigo é sucesso. Eu vou esperar aqui, hein? Eu vou camperar aqui na beiradinha. Vai lá. Dei hit no do fundo. No do fundo? É. Vou ver se eu vejo ele. Os dois estão aqui. Pegou. Tá os dois. Tá aqui, tá aqui. Me matou, me matou. Tá atrás do container. Eu não vou agora, não. Vou esperar mais. Tá aí, tá aí, tá aí. Boa! Linda, 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 linda. Só esperei conscientemente, né? Nossa. Não, e o cara tava correndo. Não tinha nem o que fazer. Agora acabou a brincadeira, hein? Agora é outra brincadeira, ó. Cuidado, tem um cara aí. Me matou de dano nele. Ele tá aí dentro. Pode tirar. Olha o outro no fundo. Eu fiz uma arma, velho. Não tinha como rir. Não tinha como rir ali, eu acho. Aí, ó. Tem um aí. Eu acho que vai dar a volta, eu não sei, hein, corvo. Vai não. A palavra não é no finalzinho, eu acho. Cadê esse doido? Nossa senhora. Achei que o cara tava tranquilão correndo. Mas é isso aí. Ah, essa foi a primeira que eles ganharam. No. Foi. Podia ter feito isso, não. Acho. Se vir sniper agora, moleque. Ia ter ganhado 6x0, velho. Tá aí, no container. Tá no container mesmo. Nossa, errei muito tiro. Aqui foi. Tô em cima. Aí tá. Nas suas costas, corvo. Nas suas costas, corvo. Nossa! Que caulinda. Meu Deus. Se não fosse sacar o seu, eu tinha morrido. Caramba. Foi mesmo, velho. Eu ia dar um segundo tiro já em você ali. Pode ir pegar a sniper se quiser. Deve ter, provavelmente. Será? Não. É a M14. Tá lá no fundo. Meu Deus, mano. Vai levar tudo, hein? Que que é isso aí? Ah lá, eu atirando. Eu tava atirando, mas não varava as duas paredes, não. Tava atirando pra zoar, mano. Devia tá certo mesmo a bala. Ainda mal, eu tava atirando ali. Tava pensando que eu tava ali embaixo. Eu já tava chegando pelas costas. Né? Crolado, moleque. Os dois tão aqui comigo. Um foi. Boa, linda. Nossa, mano. Destruímos. Que que é isso? Você tá doido? Você tava nas costas, mano. Tava, eu dia a volta rasgando. Caraca, velho. Esse é o bravo. Pode pegar a sniperzinha lá embaixo, ó. Eu vou de Digo e 12. Vou jogar o D-Corp, os caras. Ó, o cara perdidão. Nossa, que quick. Boa. Boa, jogou muito. Meio pelas cortitas. Cara, esse granadinho é muito boa, velho. Engana os caras pra caramba. Isso que faz barulho de tiro. Granadinho é uma... Pode pegar de novo, pode pegar de novo. Tô empolgado na Digo. Chama Dekoi. Ó, vou pegar uma, inclusive, e vou jogar lá, ó. Tem o cara parado, velho. Boa. Você pegou os dois Red Cops? Foi. Olha essa mira dessa Digo, velho. Ela vai tomar no Cooper. Nossa senhora. Olha o desgraçado, mano. Pegou de dó. Vai, velho. Que bala foi essa, velho. Caralho, velho. Eu tô quitou com essa Dekoi, velho. Tomei tiro. Nossa! Como assim? Boa. Ah, o cara saiu. Os caras quita, velho. Os caras quita, velho. Toda vez. Olha lá. Quitou tudo. Ô, mas é um bundão mesmo, hein? Será que... Vou pegar até Sniper aqui. Mas é life. Uh! Mas é life. Meu Deus, mano. Mandando bala tão nervosa que os caras tão quitando aqui, velho. Tá doido. Como é que é? Você acha que vai ser bom o Sniper? Será que isso aqui vai ser bom? Vai, vai ser bom. É porque depende muito da classe que você faz. Esse Sniper desse modo aqui eu tô achando bem lento. O do outro modo eu tava achando mais de boa. É, vamos pro W.O. Uh! Nossa, velho. Vamos lá. Os dois primeiros foram os dois mapas novos. Nossa! Que isso? Olha o fogo. Pé e se mostra. Errei. É novos ou novos. Vou deixar você levar essa. Vamos lá. Vamos ver se eu consigo levar ele. Ele correu pra trás. Tá aqui embaixo. Tá aqui embaixo. Tá aqui embaixo. Tá aqui embaixo no chão. Pode vir. Tá aqui, ó. O que é isso? Tá aí, tá aí, tá aí. Boa! Olha aí, tu. Boa, 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 boa. Boom! Nossa, lindíssima. Top demais. Você vai com a Sniper agora ou? Vou com a Sniper, vou com a Sniper. Beleza, então. Vou colocar pegado hoje aqui, então. Ó, Mara. Esse jogo tá muito diferente. Eu nunca vi um jogo assim. Ah, parece que o Sniper. Cuidado, Corvo. Não parece que esse jogo não é? É a Cod, velho. Que é o outro jogo. Nossa, eu sinto muito feeling de Cod nesse jogo. Eu também. Apesar de ser bem diferente. Nossa, tem que ter scope monstro que o clube deu aqui no carro. Tipo, é um Cod bem diferente, mas eu ainda sinto muito Cod. Pode pegar a Sniper, né? Nossa, tá muito bonito. Nossa, o jogo tá bonito. Tá lindo demais, velho. Tá doido. Ah, cara de luz. Eu não jento. Essa não pode colocar aquelas merda aqui. As caixinhas e virar o caralho. Também tô com medo. As caixinhas, viu? Nossa, essa Fama é muito boa, velho. A Pichamata com uma bala. Você tá doido. Uma rajada, né? Eu odeio essa. A Claimor atrás do cara. Olha lá, eu chegando por trás. A Claimor na mão. Ai, ai. Vai pegar a Sniper agora? Não, pode pegar. Eu vou de Diggle. Vai ter de Diggle. Ah, deixa eu ver. Ah, Diggle já fica doido. É, velho. O cara é de dúvida. Mentira, mano. Essa bala era muito pra ter matado. Morri, morri. Tem um com pouquíssima vida lá no fundo. Lá no spawn deles. Ó, o cara jogou bem, hein, velho. Não me metralhou. Esse aí mesmo. Boa! Linda, linda, linda. Nossa, 4x0, velho. Olha isso. Cara, a lente das armas tá incrível. Eu achei que eu ia estranhar. Tá muito gostoso, velho. Eu achei... Pode ir, pode ir de Sniper. Eu achei que ia estranhar demais, mas tá muito lindo. Incrível que a minha tela ficou preta quando o cara me atirou. Boa, 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 boa. Obrigado, jogo. A tela de vocês também tá ficando preta? Não. A minha tá ficando preta do nada. E, tipo... Ah, tá aqui comigo. Ficou preta uma partida inteira, velho. Até que eu morri isso. Pô, nossa, Headshot. O cara deve ter pegado Headshot. Eu nem sei se foi Headshot. Eu acho, porque eu não te danei, velho. Foi, foi, foi. Nossa, velho. O que é isso? O grama com essa porra com essa pistola, velho, não dá, não. Mano, esse trem é muito bom, velho. Você é louco. Pode ir de novo, Sniper. Eu vou te digo. Que isso? O cara tava do outro lado do mapa e eu matei ele de doce. Mentira. Que absurdo, velho. Você me matou com o VT em cima. Top, top, top. Peguei, mano. Nossa, 6x0, que partida linda, velho. Você tá doido. Essa foi top. Nossa, essa foi muito boa. Nossa, mano. Vou até salvar aqui. Essa foi top. Cara, tem uma pessoa grande que ele não faz. Essa já dá...